O que eu queria falar, principalmente do que ela falou, é o seguinte, esse argumento de você vai estragar seu corpo por causa de nada, esse argumento realmente tira o sentido da vida daquela criança e no momento que a mãe enxerga a criança sem sentido, ela também perde uma parte do sentido da sua vida. Então, como mulher, como pessoa, e isso tem um reflexo em toda a sociedade, né? E quando você conta toda essa história, a gente pensa assim, mas por que, né? Por que que você insistiu? Será que você foi egoísta? Enfim, eu acho que nós temos que pensar que cada criança que existe, cada pessoa que existe, traz um mundo diferente de alguma forma. Então, a Maria existe, você é diferente por isso, as pessoas que recebem, as pessoas que estão ouvindo isso agora, né? Ouvem e são diferentes porque ouviram. Então, o significado é muito importante de cada vida e não é uma visão utilitarista, serve para quê? E aí eu gostaria até de dizer, quando você falou assim, que os médicos, o médico não tem formação humana, não tem formação, ele é mais treinado para resolver e curar. Então, ele tem muita dificuldade de lidar realmente com situações extremas. E não estou defendendo, estou dizendo que é uma falha da formação. Não estou defendendo quem brigou com você, eu falo assim, né? E como você diz assim, do risco, não tem risco mesmo. E foi o argumento que foi usado sempre, inclusive, para aprovação do aborto, liberação do aborto de feto anencefalo, de criança anencefalo, foi porque corre risco. Não existe isso, não existe na medicina uma coisa clara desse jeito, né? Então, a gente começa a ver realmente o uso da ciência de uma forma errada.